Vou entregar pra você aqui qual é a nossa posição bônus. Bom, a posição bônus é uma posição que você já fez. Sabe qual que é? Yabium. Como assim, Givan? É aquela posição da mulher sentada no colo. Então, o homem sentadinho lá, a mulher vem por cima, acopla, ela entra, deixa que o homem entre, e ele vai ficar lá quietinho, né? Só que dessa vez, todo aquele movimento, lembra todo aquele movimento que a gente fez? De olho no olho, respiração, toquezinho sutil, suave, e aí depois a gente trazendo o giro tântrico. Dessa vez, parceiro, você vai fazer isso acoplado, lá dentro. Então, neste movimento, inclusive, do giro tântrico, você vai fazer, o que acontece dentro lá? Esse pênis, ele tá fazendo uma massagem. Ele tá fazendo uma massagem na parede. Nesse movimento, enquanto você tá trazendo essa posição, essa postura aqui, ó, você tá ao mesmo tempo na conexão com a respiração, na conexão com o toque, no abraço, no suor, e o seu pênis fazendo um trabalho dentro lá, que é tão prazeroso quanto. Eu, particularmente, se tiver que vier ao ato ejaculatório, eu gosto muito quando nessa posição. Então, experimenta. Experimenta todas as outras três também, né? Então, poxa, Yabium, posso fazer tudo e de repente em uma delas, né, culminar no ato ejaculatório? Claro que pode, né, experimenta isso, vê como o teu corpo reage. Ah, Yabium, eu não quero em nenhuma delas ejacular, tá tudo bem, tá tudo certo. Perceba como a contenção dessa energia vai fazer com que você produza muito mais, com que você tenha mais vigor no seu dia a dia, com que você possa aplicar mais energia naquilo que precisa ser feito. Vai fazendo esses testes e usando o seu corpo como laboratório. Eu não tenho dúvida de que ele vai te surpreender. Recomendo demais que vocês possam voltar as aulas anteriores, assistir tudo novamente e, principalmente, coloque em prática. Porque senão, não vão passar de palavras bonitas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí